O DJ que tá tocando E as novinha tão maluca Desce, sobe, desce Empina na bunda Desce, empina na bunda Sobe, empina na bunda Desce, empina na bunda O J aqui tá na voz e as novinha Desce, desce, desce Desce, desce, desce Empina na bunda Desce, desce, desce As novinha manda muitas recalcadas tão malucas As novinha manda muitas recalcadas tão malucas Desce, desce, desce Empina na bunda O J aqui tá na voz e as novinha tão malucas Então vai, então vai Desce, desce, desce Desce, desce Empina na bunda Só, empina na bunda Desce, desce, desce Cunha na bunda Cunha na bunda As novinha manda muita Z calcada tão maluca As novinha manda muita Z calcada tão maluca Cunha na bunda O Jota cuta na voz e as novinha tão maluca Então vai, então vai Tchau, tchau, tchau